Alô, você quer comprar um trabalho? Muito obrigado a todos vocês aí. Alô, grande Wellington de Saquarema, do Rio de Janeiro. Segue aí sua capa, sua palitinha já tá aqui de brinde. Banjão e cedro, rapaziada. Quer comprar instrumentos musicais? Me chame aí. 11-947-282-488. Se liga no som, rapaziada. Som mal, que bom pra audição, meu. Gostou? É só me chamar. Beleza, beleza. E se inscrevam no meu canal do YouTube e lá no Instagram também, Emerson Brasa Music. Compartilha, rapaziada. Valeu, valeu.